Essa garota é uma cara de pau. Sem noção. O que a gente vai fazer, hein? Não sei. O que que tá pegando? Olha, gente, fala logo. Vem cá. Vem dar uma olhadinha no que sua ex-namorada tá fazendo. Ela mandou um e-mail pro Dr. Jonas pedindo pra entrar pro Eliteway. Mentira. E fez questão de mandar proposta pro meu e-mail. Não, peraí. Como que ela conseguiu o seu e-mail? Sei lá, acho que tem no perfil da minha rede social. Bom, o que que essa garota tem na cabeça? Titica. Mas e agora, gente? O que que a gente vai fazer? Não dá pra fazer nada. Tem que dar. Tem que dar. Tem que dar uma dose de realidade. Parece inútil. O que eu vou falar com ela? Não vai, não. A ex-namorada é minha. Isso eu resolvo sozinho. Não. Eu vou junto. Eu também vou. Ninguém vai comigo. Esse assunto eu resolvo eu. Mas é que... Espera, não tem mais nem menos. Eu vou sozinho. Sem ninguém. Saco isso. Mandão ele, né? Precisa tomar uma providência. É verdade. E o que que a gente faz? Peraí, que eu vou olhar aqui na minha bola de cristal. Ai, Maria. Ótimo momento pra fazer ironia, né? Se você tiver alguma ideia, melhor, por favor, pode falar. Se eu tô do ouvidos. Bota entrar na sala do Jonas e deletar esse e-mail. Não, não adianta. Ele já deve ter lido. Ué, vamos ligar pra mãe dela. E falar o quê, Duda? Oi, dona fulana. A imbecil da sua filha tá querendo vir pro litio aí pra encher meu saco. Que furada, né? É, não vai colar. Fora que a dona fulana vai ficar feliz da vida de se livrar da peste. É verdade. Gente, eu já sei. Vamos no colégio dela. Fazer o quê lá? Falar com o diretor. Cala a boca, Duda. Ou eu vou calar. Ai, eu só tava querendo ajudar. Essa é a sua ajuda? É. Então é melhor você ficar quietinha, bem quietinha. É melhor a gente ver o que o Murilo vai fazer. Será que vai dar certo? Tomara. Vem pra cá que eu quero falar com você. Não. Não, eu não consigo ir pra ir. Eu prometo que eu vou sozinho. Não, não, ela não vai aparecer. Ah, ok. Então tá combinado. Daqui a pouco na escada. Vejo. Agora é esperar pra ver. Eu acho que vai ser muito difícil. Você consegue. Sei não. Meu querido, você conseguiu namorar a Maria. E daí? E daí que não deve ter sido moleza. Não é, não foi. Viu? Vai dar tudo certo. Eu vou precisar de um favor seu. Pode falar que eu te ajudo. Você vai ter que distrair a Maria. Ah, não. Ah, Johnny Boy, ela não pode aparecer por lá. E aí eu que vou ter que ajudar. Vai. A Maria é muito agressiva. Ah, simples. Você não deixa ela saber. Simples? Simples. Mas a Maria não é idiota. Mas com muito carinho você consegue. Eu não sei não. Por favor. Ok. Mas não vem me culpar se der alguma coisa errada. Combinado. Combinado. Alguma coisa? Não. Já tô lendo o livro. Se eu ler outra coisa eu vou misturar. Até revista? Não gosto de revista. Quer ver televisão? Nem quero. Não quer fazer nada? Já tô fazendo. Tá? Tô conversando com você. Você vai ficar aqui? Claro, vou. Tá. Então vou ali já vim. Vai aonde? Ali. Ali aonde? Banheiro, posso? Tá, eu vou lá com você. No banheiro? É, eu vou ficar segurando a porta pra você. Tá tudo bem. Tá. Mas no banheiro não precisa segurar a porta, já tem chave. Cara, tô ligado, pô. Sempre bom prevenir, né? Tô muito estranho. Tá, bora. Bora, bora. Você veio rápido. O que a saudade não faz? Só você não acha que isso tá passando dos limites, não? E tem limite pra sentimento? Você entendeu o que eu disse. Não tem nada a ver com isso. Não. Você não pode entrar na Letiway. Mas eu vou entrar. Não, você não vai. Eu quero voltar com você. Mas eu não gosto mais de você. Eu tô com a Maria. Isso é só um detalhe. Mais do que importante. Mais facilmente descartável. Pra você. Eu amo a Maria. Eu venho e não tem nada que você possa fazer. Completamente doida, né? Por você eu sou mesmo. Eu não quero ficar com você. Ah, mas vai querer. Você tem que parar com isso. Você tá se comportando feito uma criança mimada. Você sempre gostou. Solange, eu não quero você aqui. Eu venho e ponto final. Sua vida vai virar um inferno. A sua que vai. Você não conhece a Maria. Vamos ver quem é que vai ganhar você. Eu não tô à venda. Vem. Demorei? Claro que não. O que que é, Jun? Você tá muito esquisito. Eu? Imagina. De repente virou meu fã? Não. Eu não sou seu fã. Tá parecendo o que é? Seu seu amigo. Desde quando? Desde que você virou amiga da Penela. Como assim? Ela te adora. E fez o seu filme pra mim. Tá. Até aí eu entendi. Mas agora você ficar me seguindo pelo colégio é um pouquinho demais, né? É que a gente nunca passou um tempo juntos. Começando a dar graças a Deus que isso nunca aconteceu. Eu quero te conhecer melhor. Pra que você quer me conhecer melhor? Ah, você é tão legal, bonita, inteligente, ó. Super amador. Medo. Não. Não precisa ter medo de mim? Jura? Claro. Eu sou um ótimo amigo, Mariazinha. Amigo? Claro. Tenho certeza que você é só meu amigo. O que mais seria? Sei lá, João. Você tá muito estranho, ó. Larga a mão de ser teimosa, garota. Não é teimosia. É força de vontade. Não, chega a ser burrice. Eu venho. E agora, vamos mudar de assunto, por favor, que essa história já deu. Você nunca vai ser assim. Ah, mas eu vou sim. Não, não vai. Querido, você não entendeu. Eu venho nem que eu tenha que pagar o dobro. Você é insuportável. Eu não sei como que eu consegui ficar com você. Quer que eu te lenda? Cala a boca. Fala direito comigo. Você não merece mais respeito. Olha que assim, você só piora as coisas. Você vem de qualquer jeito, não é? Ah. Então eu falo com você do jeito que eu quiser. Ok. Tem uma coisa que você pode fazer pra eu não vir. Que é? Termina com essa essencial que eu não venho. Você não tem nada pra fazer, não, João? O que você quer fazer? Eu quero ficar sozinha. Duvido que você prefere ficar sozinha. Minha companhia é tão boa. É, é boa. Só que já tá me dando nos nervos. Você fica bem nervosinha. Fico. É? Qual é a sua, hein, João? Ficar com você. Meu querido, você tem namorada e caso você tenha se esquecido, eu também tenho. Oh, não é nada disso não, Maria. O que eu quis dizer é que se eu ficar com você, eu vou poder... Nossa, eu tô te procurando faz muito tempo. Eu tava bem aqui. Ah, então tá. Vamos fazer alguma coisa? Ótimo! Leva ele daqui rápido. O que que tá acontecendo? Nada, minha linda. Nada? Ele tá me seguindo o dia todo. Por quê? Por que agora nós somos amigos, né, Maria? Amigos não fazem isso. É, eu não entendi. Isso o quê? O seu namorado? Ó, é maluco. O que que tá acontecendo aqui? Ele tá com os papinhos muito loucos pra cima de mim. João, você tá afim dela? Claro que não. Então, por que que você tá na cola dela? Eu não tô na cola dela. Tá afim, não tá, Maria? Não me deu sossego. Poxa, Mariazinha. Depois de ter passado o dia inteiro te fazendo companhia, é assim que você me trata? Aí, ó, tá vendo? Esse papinho aí, seu doido. João começa a explicar. Eu não tenho o que explicar. Ah, tem, porque você não é assim. Ainda bem que você sabe que eu não sou assim. Mas eu não tô conseguindo entender. Por que que você... Oi, lindo. Oi. Você sumiu? Não, sumi não. Tá tudo bem? Tá. Você tá meio esquisito. Tô não. Claro que tá. Tá bom. Aí, ó, viu? Você tá resumindo, você não é assim. Tá bom, eu vou estudar, tá? Agora? É. Mas a gente não vai ficar junto? Depois. Mas eu queria agora. Maria, não força, tá? Credo, só tava falando. Desculpa. Tá, vai estudar antes que a gente brigue. Bora. Ei. Vocês vão me contar agora por que o Murilo tá esquisito daquele jeito. Agora? O que foi? Eu sei que você tava com sua ex. Ai. Ai mesmo. João Linguarudo. Ele não teve escolha. Não, falar é uma excelente escolha. Por que você não me contou isso? Porque eu não queria te preocupar. Mas eu já tava preocupada, Murilo, lembra? Eu sei. E o que que vocês conversaram? Eu tentei falar pra ela, não vim pra cá, né? Como é que foi o papo? Não sei como que eu consegui ficar com você. Quer que eu te lenda? Cala a boca. Fala direito comigo. Você não merece mais. Olha que assim, você só piora as coisas. Você vem de qualquer jeito, não é? É. Então eu falo com você do jeito que eu quiser. Ok. Tem uma coisa que você pode fazer pra eu não vir. Que é? Termina com essa sensal que eu não venho. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. Se você terminar com essa sensal, eu não venho pro Litui. Você deve estar achando que eu tenho cara de palhaço, não é possível. É isso ou nada feito. Simples. Nada feito. Ótimo, eu venho pra cá. Ótimo, é tudo que eu não venho a ser. Eu acho que vai ser muito bom. Sabe o que eu acho que vai ser também? Porque a sua vida vai virar um inferno. A minha vida ou a sua? A minha vida pode virar um caos também. Mas eu vou fazer questão de ver você chorar de desespero todos os dias. Você e mais quantos? Eu e todo mundo que andam comigo. Tadinha. Na verdade, eu acho que a Maria vai adorar transformar sua vida no inferno. E agora, a Laura, eu faço questão que você venha. Venha, mas venha mesmo. Porque vai ser bom. Vai ser muito bom. E agora? E agora resta a gente falar com o Dr. Jonas, né? Falar com o Jonas? Você só pode estar de brincadeira. A gente explica pra ele, Maria. Murilo, ele vai rir da nossa cara na melhor das hipóteses. Não, não, não. Ele não vai. A gente explica pra ele o real motivo por que a Solange quer vir pro colégio. Será? Eu acho que vai funcionar. Tá. Bora tentar. Agora, mudando de fusca pra chiclete. O João pirou. Por quê? Ele ficou me seguindo o dia inteiro pelo colégio. Mentira. Ele me seguiu até a porta do banheiro. Porta do banheiro feminino, acredita? Não. Jura? Mas que doido, né? Eu acho que ele tá afim de mim. É, o João tá afim de você. O que que foi? Não, só repete o que você falou, vai. O João tá afim de mim? Fora, Murilo! Ele não tá afim de você, Maria. Como é que você sabe? Simples, porque eu pedi pra ele ficar no seu pé o dia inteiro. Credo, por quê? A casa da Solange. Ah. Você achou que eu ia lá atrapalhar o momentozinho romântico de vocês? Não teve momentozinho nenhum. Você pediu pra eu não ir, eu não ia lá, Murilo. Não sei, né? Você é meio de lua. Eu não sou de lua. Eu só queria prevenir. Prevenir o quê? Banho de sangue. E você acha que eu ia sujar minhas lindas mãozinhas com aquelazinha lá? É, sei bem que não, né? É. É. E aí É. Tchau.